Seja bem-vindo a mais um Minuto Minho, neste que é o último dia da Jornada Mundial da Juventude. Ontem na Eucaristia em Fátima, o Arcebispo Metropolita de Braga, D. José Cordeiro, destacou o papel que os jovens têm na construção da paz no mundo. Na homilia a que presidiu o Arcebispo de Braga, exortou os jovens que participam na Jornada Mundial da Juventude. D. José Cordeiro pediu para não regressarem a casa sem perguntarem o que Deus espera deles. De resto, também ontem, milhão e meio de jovens estiveram na Vigília em que o Papa exortou à esperança. Francisco pediu para os jovens construírem um caminho de esperança e para não terem medo de cair ao longo do percurso. Fazemos também um outro destaque agora de regresso à região para o que foi a Batalha das Flores que deu cor ao centro de Guimarães. No centro da cidade as ruas voltaram a apanhar-se de gente para receber e a tirar pétalas coloridas quatro anos depois da última edição. Fazemos um último destaque desta feita também para o desporto, para Mariana Machado, que sagrou medalha de ouro nos Mundiais Universitários. A atleta bracarense, de 22 anos, conquistou medalha na prova dos 5 mil metros dos Jogos Mundiais Universitários. Deixo-os com votos de um bom domingo, muito feliz e de uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.